Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central divulgou o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,38% para 3,14%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores reduziram também a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,25% para 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia melhorou de 0,5% para 0,60% neste ano. E o governo brasileiro vai enviar um avião da FAB para resgatar brasileiros que estão isolados no Caribe depois da passagem do furacão Irma. Vamos conversar então com o repórter João Pedro Neto, que tem outras informações. É com você, João. Carol, é isso, viu? Esse avião, o avião da Força Aérea Brasileira, deve seguir para a ilha caribenha de San Martín amanhã, terça-feira, justamente para ajudar no resgate de brasileiros que estão lá na região. Essa ilha de San Martín, outras ilhas e países do Caribe, também o sul dos Estados Unidos, foram atingidos nos últimos dias pelo furacão Irma, que deixou aí dezenas de mortos e feridos e um rastro de destruição por onde passou, com ventos que chegaram a mais de 200 km por hora. O governo brasileiro identificou aí a presença de cerca de 60 brasileiros em três ilhas que foram fortemente atingidas e que tiveram colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, de comunicações e de abastecimento às ilhas de San Martín, de Tortola e de Turcas e Caicos. Na ilha de San Martín, para onde vai esse avião da FAB, foi uma das mais atingidas ao registro de cerca de 30 brasileiros. O governo federal também está fazendo a coordenação com o governo do Reino Unido para viabilizar a retirada de cidadãos nacionais que estão em território britânico, em territórios britânicos como, por exemplo, na ilha de Tortola, onde as condições aí da pista do aeroporto não permitem, nesse momento, a aterrissagem de aeronaves. Pelas redes sociais, Carol, o presidente Michel Temer diz que está acompanhando a passagem do furacão Irma, prestou solidariedade às comunidades brasileiras e a todos os afetados por esse incidente, por essa tragédia e afirmou que colocou toda a rede de consulados e de embaixadas em estado de alerta para prestar todo o apoio que for necessário. O Ministério das Relações Exteriores também montou um esquema emergencial de atendimento e aí os parentes que tiverem dificuldades de contato com os brasileiros que estão nessa região, eles podem acionar o núcleo de assistência a brasileiros no exterior através do telefone disponibilizado pelo Itamaraty ou também fazer contato por mensagem eletrônica através do e-mail. É isso, Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, João. Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS devem ficar atentos. O número de golpes para atirar dinheiro dessas pessoas vem aumentando. Confira os detalhes na reportagem. Levantamento da Previdência Social aponta que os golpes e fraudes contra pensionistas do INSS vêm crescendo no Brasil. De acordo com a ouvidoria da Previdência Social, em 2016 foram registradas 948 denúncias. De janeiro até setembro deste ano, esse número já ultrapassa os 700. É em casa que as vítimas ficam mais vulneráveis. Normalmente, os criminosos aplicam golpes por telefone. Os golpistas ligam para os aposentados se passando por funcionários públicos. Tudo bem pensado. Eles têm que ficar muito atentos a ligações que eles possam vir a receber em que se promete muita coisa. Começa a ter uma ligação falando Olha, tem um dinheiro lá, não sei quantos mil reais, não sei quantas dezenas de milhares de reais disponíveis ali para você. E, além disso, ao longo da conversa, a pessoa do outro lado da linha vai falar Tudo bem, eu tenho aqui 30 mil, 40 mil reais para você. Mas só que para receber isso, você vai ter que depositar não sei quantos mil reais para a gente. Se o aposentado, o pensionista, receber uma ligação dessa, saiba de antemão que é golpe. Outra forma de aplicar golpes é por meio de cartas. É o que explica o presidente da Associação Nacional dos Aposentados. Aqui nós temos uma carta, que é da região norte, é onde uma pessoa recebeu essa carta. E o que esse escritório está dizendo que tem condições de um valor de 55 mil reais à disposição dessa pessoa. Só que essa pessoa tem que depositar em torno de 3.600 reais na conta. Para não ser vítima desse tipo de crime, basta seguir as dicas da Previdência Social. Nunca, nunca, seja o INSS, seja o Conselho de Previdência, vai ligar para alguém solicitando que se deposite dinheiro em uma determinada conta para que a pessoa venha receber um tanto superior àquilo. Ah, deposita 3 mil reais, 4 mil reais na minha conta, que aí eu te pago 20 mil, 30 mil. Isso é golpe, isso é um criminoso, um bandido que está do outro lado tentando tirar dinheiro dessa pessoa. Caso o beneficiário seja vítima de um golpe, deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia e informar a ouvidoria da Previdência por meio do telefone 135. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho